Passarinho! Eu já peguei dois peixes. Estamos fazendo um vídeo de pescaria. Estamos fazendo um vídeo de pescaria. E gente, vem ver o peixe que eu piquei. É. Vem ver o peixe que pegou. Foi um que eu peguei e o outro que eu peguei. Não saio duro. Os tilápias? Um eu dei para aqueles gatinhos ali. E o outro eu devolvi. Vamos ver se eu peguei. Deixa eu jogar. Quer para ajudar os peixinhos? Agora você pegou o outro. E aí, Ana, o que é isso? O que você pegou aí? Um peixinho. Um peixinho que é. O que mais eu teria pegado? Acho que é de lápis, né? Ou eu teria pegado um arco-íris na vara. Vem trazendo ele. Traz aqui perto. Vem ver o peixe, Ana. Quer filmar enquanto eu tiro aqui a sua isca? Pode colocar a vara no chão, por favor. Pode ser. Vem cá. Pode ser. É uma tilápia, não? Não. Mas não é pequena. Mas também não é grande. Não é média. Ai, uma oleia. Coitada. Pode mostrar a sua tilápia. Minha tilápia é pequitinha. É uma pequena sua tilápia? Você mostra como é difícil. Esse vai pra fazer coisas? Põe. Põe pra cá. Peixinho, hein? Esse aqui é Eduarda. Peixinho bonito. Corta o peixe. Tira o anzol com cuidado. E põe lá pra fazer a coisa. O que você faz? Eu vou mostrar a tilápia da Dudinha. É, minha tilápia com essa vara, hein? É, com a varinha de mão. Pode dar carinho, né? Pode, pode. É um nojo. Nojo do peixe? Eu posso. Ó, que bonito. Fica as leitinhas. Fica as leitinhas. Então começamos o Lago 2. Pegar uns peixes maiores. Vamos sentar. Uns peixes maiores. E a vara de molinete. Minha isca está ali. Laranjada. A sua boia? Está ali. Ô, Ana. O que está acontecendo com a sua boia? Boia! Encosta na água aí pra ver se ela boia ou ela... Ué, ela boia. Joga de novo lá. Ah, está sem isca, né? Bota aí. Depois a gente volta pro arremesso da Ana. Por que não pode ser no Lago 7? Arruma aí. Ô, Ana. Coloca lá aquela isca branca. Aquela bolota branca. Grande. Não pega nada. Mas aí é outro lago agora. Que é isca de beijinho. Será que peixe come isso mesmo? Esse tamanho está bom? Está bom. É que eu achei que... Está mó grande. Tem mó cheio de boi isso daqui. Vai lá. Manda seu arremesso lá, Ana. Vê se a ponta não está enrolada. Está beleza. Enrola mais. Aí. Não. Não. Tipo barulhinho? Não. Não. Tipo barulhinho? Não. Não. Olha aí, Dudinho. Eu posso recolher um pouquinho depois? É. Eu estou aqui na beira. Parece bem grande. Você ajuda a tirar no pataguá? Levanta a ponta da vara aí. Vem mais perto da beira, Eduarda. Não deixa ele ir na pedra lá, hein? Está aqui na beira. Levanta a ponta da vara aí. Deixa eu apertar a frição um pouquinho para você. Levanta a ponta da vara. Cuidado, tio. Está aqui na beira, né, Dudinho? O que será? Levanta a ponta. Vem para a beira aqui, Eduarda. Vem enrolando. Levanta a ponta da vara. Não solta o jeito não. Eu estou indo para alguém mais. Dá dois passos para frente aí, Eduarda. Nossa. É um tamba. Que gigante. Aí, tá bom, tá bom. Levanta a ponta da vara. Não dá para enrolar mais, Eduarda. Vai lá, Ana. Tenta passar o passaguá nele. Aí. Não. Puxa, puxa, puxa. Ai, que pesado. Ai. Muito bem vocês, hein? Ui. Nossa. É muito grande. Uau, essa doeu o braço, hein? Quer filmar aqui para eu tirar ele? Essa doeu o braço. Nossa, é mais pesadão esse peixe. Ana, coloca a vara desse lado, por favor. Ó, a gente tira um anzal. Cuidado. Depois de muito tempo. Bota a ponta da vara aí. Deu até que deu para pegar um gigantrão. Vai lá para lá, vai. Por favor. Vamos pegar ele para ver, Eduarda. Não é dos gigantes, né? Mas já teve maior, é verdade. É. É um belo duntamba. Vai, joga. Não, vou soltar aqui. Pode ir? Pode. Tchau, feixão. Meu, é bem grande. Adiós. 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 Voltando na pescaria dos mini peixinhos. Olha. Eu pesquei esses peixinhos aqui, ó. Deve ter um monte de peixinhos. Meu Deus, que bom peixinho. Olha a sala aqui. E aí, minha filha, que é isso? Isso aí. Eu estava conversando aí com o pai com vocês. Vai logo, menino, peixe. Só cuidado atrás que tem outra vara aí, que você não vai pisar, tá? Eu vou pegar para você. Vou pegar para você. Inveja. Inveja, Ana. Olha, levanta a ponta da vara. Levanta a ponta da vara. Tô tentando. Vamos ver. Será que ele vai dar as cara? Enrola, enrola, enrola. Levanta a ponta. Ixi, levanta, levanta, levanta. É um tamba. É um tamba. É um tamba. É um tamba. Levanta a ponta da vara. Levanta a ponta da vara. Levanta a ponta. Vem, Ana. Aí, ó. Já acabou a alinha, Eduardo. Levanta a ponta da vara. Não posso pegar agora. Não pode enrolar mais, tá? Um pouquinho? Agora pode enrolar mais um pouquinho. Levanta a ponta da vara. Eu não sei cadê ele. Tá vindo não. Tá vindo aí, tá aí, tá aí, tá aí. Vai fechar. Muito bem, Ana. Aí, tá bom. Pode abaixar aí, abaixar aí, abaixar aí. Abaixar. Nossa, é bem maior que o outro. É, eu achei que era melhor. Olha esse peixe. Ana, Ana. Tem que correr lá pra pegar o alicate. É. Não, eu tirei. Não precisa. Olha o peixão da do Dinho, gente. boa tarde. O hashtag eu peguei. Olha, tá dando um carinho no ilho. Vai dar um carinho. É, aquele negócio meio... Ai, que nojo. É, que nojo. De nada Tchau Nossa, que isso Ana Não, hoje eu acabei de jogar o negócio Vai lá, vai lá Traz aí, traz aí Traz aí, olha lá a boi A boi apareceu ali já Enrola, 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 enrola Aproveita que ele está vindo para cá Enrola, enrola, enrola Você não vai pegar o passar do ar? Vou, vou, vou Mas ele vai brigar ainda É, vai, duvido Nossa Pega, vou pegar o passar do ar Aí você vai pegar mais comigo Vai ver O que que ele é? Pega o seu peixe Nossa, Ana É um matrinchão Abaixa a sua vara aí Segura aqui a câmera Olha Tchau Esse aqui foi grande Mas já teve maior Só que esses aí estavam mó fortão E foi de primeira esse Ai, está sangrando o nariz dele Olha que peixão bonito, Ana É uma trinchã Que legal Fala um tchau pra ele Tchau E quando é que você vai aprender A pegar o peixe assim? Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu não quero Aço da gente Tchau peixinha Se agrediu Tá, então Foi o primeiro peixe do lago 7 E ele Ele estourou Saiu com a boia em tudo O peixe Mal fortão O peixe O peixe levou tudo? Levou tudo Vamos ver se a gente A sua boia nesse lago aí É Não, ele vai aparecer aí pra cima Daqui a pouco É, que ele vai estar indo pra cima E você, Dudinha Quem você está pescando aí? Eu não pesava Eu estou tentando me dar um peixe Um bote Então Esse é o peixe que pegou Minha boia Minha boia ali E aí Meu papai tentou pegar ele E ele conseguiu Agora eu estou puxando Pra ele gravar Que ele grava Isso Eu fiquei com a isca artificial Então ele Agora é hora Alimentação É aquele tamba ali Olha o tamanho dele Ele é muito grande Estou sofrendo aqui Vamos ver se ele dá as caras Aqui Agora eu liguei a câmera Pra mostrar ele Ele é um meio preto Com Olha ele Olha ele Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele Ele é gigante Tá muito frouxa Essa frição Gente Vai andando pra lá Vai andando pra lá Vai andando pra lá Andando Vai andando Vai andando Deixa eu apertar Essa frição Para de enrolar Para de enrolar Vai lá Vai andando Vai andando Meu Deus Deixa enrolar mais Vai 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 Andando Andando Vai andando Vai andando Vai rolando Vai rolando Vai rolando Vai rolando Não perdeu Ele está puxando Vai 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 andando Vai andando Vixe Boa Acho que é melhor Você ajudar Deixa eu enrolar A gente está pertinho Daquele pacu Givente Né Vatiã Tem que ter sido ele Estou olhando A cara do outro pacu A gente está olhando A cara daquele outro pacu Do nada Eu senti o negócio Levanta mais a ponta Dessa vara Nossa Quer que eu enrole Um pouquinho Não Então vai Lá vem o Totó Ele vai comer As massas De peixe e tudo Ainda estou puxando Mas agora Ele está vindo para cá Enrola rápido É que ele vem Na nossa direção Deixa a ponta Da vara virada Para cima Demora agora Não é que puxou Toda a linha Enrola 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 Quando a frição Está solta Dá uma apertadinha Ah não Levanta a ponta Levanta a ponta Da vara Deixa sempre A ponta para cima Isso Vai enrolando Vou te deixar puxar Faz força aí Minha filha Vai Vai Nossa Aperta Não, não Aperta mais não Está bom Porque senão Ele estoura a linha Vai levar a Ana Descer Vai Daqui a pouco A gente volta Então Com a Ana E o peixão dela Agora está perto Olha lá A boia já apareceu Olha lá Eduardo Se prepara ali Vem enrolando Ana Vem enrolando Enrola 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 Vai Isso Segura a Dudinha Aí mãe Vai Enrola Vai Anda Enrola 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 Vem cá Vem cá Para esse lado Para esse lado Aí Deixa aí Agora tenta Coloca aí no fundo Olha o tamanho dele Pati Eu acho que é aquele Pacu Que nós está pegando Toma pai Toma Deixa eu gravar Eu nunca vou conseguir pegar Um negócio de tamanho Eu não consigo direito Nossa Ana Nem cabe aqui dentro Esse é grande Foi o maior Olha Acho que pai Acho que você pegou o maior Quase 30 centímetros Pai Só que eu acho que você ainda pegou o maior Naquele dia Não é? Beca Nossa Agora minha mão Esperava Usando Para ela Se restaurar Pegando o alicate Para tirar o negócio do peixe Que gigante Vamos soltar lá no outro lago? Vamos lá Ai Vamos gravar o processo Nossa Você pegou acho que o maior De todos Naquele dia Eu acho que o peixe Ajuda aí Eu vou levar Esse eu acho que é o maior Ou não? Esse aqui é o maior Que a gente pegou Não Não foi Pode dar uma pausada Eu acho que foi O que eu acho que é o maior O que eu acho que é o maior O que eu acho que é o maior Vamos tentar tirar ele daqui Ana? Vem do meu lado aqui Para filmar ele Vai Vai Aninha Vai Vai Olha o tamanho Dá medo Vem aqui Tomando sorvete Para terminar o vlog Nossa Até senta Coitado De... Não Não Sai Sai Por favor A gente estava pescando aqui E estou com uma colherzinha azul E aí A gente pescou muitos peixes E estamos salinos Então Deixa o seu like Se inscrever no canal Ativar a sininho Não esquecer Para não perder nenhum vídeo Novo Que a gente Que é Que é Que é o totózito Desculpa Mas a gente acabou de pegar Um vagalume Muito fácil Ele arrotou o caminhão Não é Normal Ele pisca o olhinho Muito fofo Olha 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 os olhinhos dele Brilha Olha os olhinhos dele Tem uns que a bundinha brilha Será que tem o olho dele? Ai que medo Quase que voou Vamos deixar mais um pouquinho No potinho Para vocês verem ele Vamos Demais É muito legal Eu não quero Obrigada Põe a folha do rotário Então A gente também Viu uns com bundinha Brilhando lá atrás Rotário Que bonitinho E aí